Fala minha gente, beleza pura? Esse é Banished, eu sou coqueiro e a gente vai começar uma novíssima aventura, a gente vai jogar com o mod Colonial Charter Journey 1.75, tá aí, quem quiser jogar é só baixar na Steam, tá? Tem outros mods que colocam em português, mas a gente não vai usar. Vamos começar uma nova colônia, eu queria colocar, não vou usar porque pode dar problema, né? Vamos chamar nossa cidade de Coqueral Town, vamos jogar no Alpino, Coqueral, acho que é invertido aqui meu teclado, não, é invertido sim, Coqueral, Town, e é tudo invertido, meu, Poxa vida, o Z é o W, tá bom, ok Complicou, né? O que é o A? O A é o quê? Ok, agora sim, muito bem com o Coqueral Town, o clima vai ser marítmico, marítmico, do mar, né? Beira da praia, só que é bem frio, né? Os desastres estão ligados e tal, 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 Alpino, e o começo hard, a gente vai começar no nível hard, pra que a gente tenha um desafio mais intenso, né? Não, quer dizer, a gente não vai ter semente, a gente não vai ter nada disso pro início, a gente vai ter que fazer comércio, né? Pra gente conseguir semente, pra ter agricultura, e tal, e tudo mais, mas a gente vai ter que conseguir sem isso no início, na verdade, né? Bom, tá aqui, essa é a nossa área, vamos dar uma olhada no mapa, mapa, ok, então esse rio aqui é o rio de acesso, né? É o rio de acesso, tá ok, tá certo, tá nice, então se a gente fizer, aqui não tem ligação, aqui é um lago fechado, ok, bom pra pesca, né? Muito bom pra pesca, muito bem, o comércio vai ser aqui, desse lado de cá, aqui a gente pode usar pra pesca, e outras crocitas mais, né? Já estamos, estamos planejando já um pouco, o nosso início, ok? Bom, super nice, vamos passar uma estrada, pode ser que é assim, eles vão guardar, alguns itens no carrinho, por enquanto, e a gente faz um, uma pilha, uma pilha generalizada, né? mas eu não gosto de usar essas pilhas, não, a gente vai usar mais, é, os armazéns, né, do que as pilhas, do que essas montanhas de recurso, a gente vai usar os dois, ok, bom, o mapa a gente não precisa muito dele, mas, a gente vai dar ordem para os nossos colonos, de catar essa madeira daqui, pelo menos, catar essa daqui também, um pouco em volta da nossa colônia, né? Madeira, pedra, em volta da colônia, não é muita, ferro, coleta essa parte, por favor, muito bem, um pouco de comida também, né, se tiver, acho que não tem ainda, é bom coletar o que tem, bom, essas ordens já foram dadas, ótimo, acabou que a gente melhora a velocidade, vamos colocar os recursos e as profissões, pronto, então tem todas essas profissões, né, que a gente tem para utilizar, esse mod coloca muita coisa, né, tanto industrial, quanto residencial e tal, a gente tem que fazer residência para todos, é o primeiro, o primeiro objetivo, falando nisso, né, roda, 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 vamos botar aqui, um, dois, três, quatro, casinhas bem, bem humildes, né, para a gente começar, vamos designar, alguns construtores, quatro a quatro, acho que tá bom, três, F1, pau na máquina, dá um play forte, aqui a gente vai construir nossa vila, basicamente, né, nessa clareira, mas a gente vai ter que, vai ter que começar a pescar também, né, vamos fazer nossas casas primeiro, as casas para os nossos habitantes, eles estão catando as primeiras pedras, né, deixa eles fazerem as casas, a gente vai, pronto, já tem uma casa, então a gente quase não vai usar nada do jogo de base, né, vamos usar só do mod, esse clima, marítmico, é meio pesado, chove pra caramba, vamos estudar já o lugar do pescador, aqui não tá ruim não, pescador, se eu não me engano, todo mundo já tem casa, ok, só que eles não tem madeira pra queimar, né, Firewood, primeiro problema, é, vamos ver aqui os recursos, recursos refinados, e a gente tem várias opções, a gente pode começar com um simples cortador de madeira, esse aqui custa 30, esse aqui pode fazer também um pouco, bom, tem umas três opções, eles já estão com frio, a gente vai precisar de uma estrutura, a gente tem essas opções, mas a gente tem também, a gente também tem outras opções, como, deixa eu ver, bom, temos estas, temos estas aqui também, pra madeira, são opções mais avançadas, essa aqui é uma boa, uma certa estrutura pra gente, com relação a madeira, né, então vou colocá-la aqui, pode ser aqui, escolher bem as nossas, as nossas, as nossas construções, né, pra gente não errar, já estamos precisando de, de madeira, a melhor opção seria um, madeireiro bem básico mesmo, esse aqui já é um madeireiro, um pouco mais avançado, né, estão fazendo mais uma casa também, mas a gente está precisando muito de, aquelas seriam soluções imediatas, bom, vou fazer isso, vou fazer isso, uma solução imediata, essa aqui a gente escolheu, essa aqui corta madeira e, e já é, se eles fizerem mais rápido, vai ser interessante, vamos pausar essa daqui, não faz imediatamente não, tem que, tem que, tem que, tem que mandar construir mesmo, 35 para construir aqui, 55, ainda tem pedra aqui também, então essa aqui é uma construção bem mais fácil, mas tem que ser feita, tem que ser feita, meus amigos, senão a gente vai ter problema, isso, por favor, não precisa de pedra, mesmo assim, dá um certo trabalho para fazer, tá, ok, então imediatamente eu venho para cá, e já começa a fazer, iiii, ele não faz madeira, ele não faz, lenha, então ele não foi uma construção interessante não, na atualização passada ele fazia, mas agora na verdade ele não faz, vou até tirar essa pessoa daqui, parar esse trabalho, a gente tem que fazer esse daqui, então já para lenha, a gente já está tendo um certo problema, né, na verdade nós estamos no verão, e a temperatura é de 27 graus, mas ele está chovendo, 27 graus chovendo, está quente, eles na verdade não precisam de tanta lenha, mas assim, esse clima, tem esse esquema, na verdade eles não estão usando muita lenha, 25 de lenha, eles estão sem nenhuma, quando você faz uma casa e não tem nenhuma, é ruim, o inverno ainda não chegou, mas, eles estão com frio, o clima é meio pesado, a gente tem que construir logo isso aqui, botar todo mundo logo na pesca, assim a gente já vai ter um estoque de comida, falando em estoque, a gente podia fazer um pequeno, um pequeno estoque para a gente começar, mas a gente tem que fazer isso aqui primeiro, vamos deixar isso aqui por enquanto, então já uma novidade dessa atualização, essa estrutura não faz, a lenha, para a gente que mais, nós temos que ter combustível, estamos sem lenha, por enquanto está um pouquinho perigoso, tem que começar esses trabalhos aqui, falta pedra na verdade, é por isso que não começa, por causa de pedra, tem que ficar ligado nesses detalhes, por causa de pedra a construção não começa, tem que ficar ligado sempre nesses detalhes, esse jogo é bom por causa disso, um detalhe vai tudo para o mato, ok, agora a gente vai fazer Firewood, por favor, tem bastante madeira, nesse mapa, do alpino, das coníferas, nós temos, uma mudança de madeira, alta, tem muita madeira, tem muita madeira, bom, acho que a gente não vai precisar, dessa estrutura mais aqui não, poderia até ajudar, mas, invernada, invernada, estou a 60 fps, mas a imagem fica meio maluca, dá uma bugada, o que está faltando, o que está faltando, o que está faltando, o que está faltando, vamos ter que investir mais em comida, bom, já fizemos a pesca, pesca, ok, pesca tem esse alcance, aqui dá para a gente colocar, uma outra estrutura, uma estrutura importante seria, seria, um deste, já vai ajudar, só que ele precisa de 25, esse ajudaria bastante também, e é fácil de construir, mais ou menos fácil, tirar do alcance da linha do peixe, mais ou menos, aqui assim, fazer a estrada, pronto, 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 aqui a gente está de lenha, está melhor, podemos fazer mais casas, inclusive, uma casa interessante, seria, essa que não gasta muita pedra, comida, ok, aqui já fizeram, traz um para trabalhar, e não vai cavar areia, não vai pegar tartaruga, ajudar no rango, né, fizeram mais uma casa, vamos fazer mais casas, essas casas também, são bem legais, e a gente já começa a formar a nossa vila, o estoque está vazio, estão precisando de rango, né, vamos ver se a gente consegue comida nas redondezas, mas a gente vai ter que estabelecer, é, a gente consegue bastante aqui, em volta já, tem bastante rango, mas a gente vai ter que melhorar bastante essa história, está melhorando um pouquinho, já temos algumas casas, está ficando legal, vamos fazer mais, vamos fazer mais uma log gabine, para os pescadores e tal e tudo mais, temos alguns casacos, temos que começar a produção de ferramentas e de casacos, temos que ter uma caça, né, a gente vai ter que caçar, tem uma estruturazinha de caça, que de repente ajuda também, vamos botar ele por aqui, poderia ser outro pescador, também, vamos botar um caçadorzinho aqui nessa área, já está acumulando algumas tartaruguinhas, já ajuda, já ajuda bastante, por enquanto ele está pegando tartaruga, mas ele vai ser importante, já estamos com uma crise de ferramentas, ok, ok, ferramenta, a gente pode jogar ele aqui, né, aqui ficou desnível, muito infeliz aquela nossa estrutura ali no início, mas tudo bem, pouca pedra, catando tudo que está em volta, já deu para ver que a gente vai ficar sem pedras, acho que eu tenho que fazer uma ponte, não sei, coloque aí na seção de comentários, por favor, se vocês tiverem, algumas sugestões, para a nossa Coqueral Town, pedra, pedra já virou um problema também, tem mais aqui, bastante pedra aqui, aqui, começamos a querer acumular um pouquinho de comida, precisamos fazer as ferramentas, ferramenta, ferramenta, por enquanto, ferramenta rústica, mesmo, vamos fazer mais casas coloniais, da Nova Inglaterra, essa aqui já requer, um pouquinho mais de tábua, né, pode dar um pouquinho mais de cor, a gente daqui a pouco vai ter que começar uma produção de tábuas, essa madeireira está fraca, né, a gente vai ter que também começar uma produção de madeira, a gente vai ter que ver aonde a gente vai vir, explorar todos esses itens, ou se a gente vai explorar, ou se a gente vai fazer comércio, não sei, a gente vai ter que catar reeds aqui agora, eu acho que a comida já está melhor, ferramenta é o problema, reeds, catar reeds um pouquinho, comida já está meio que superado, a gente tem que fazer um cemitério, 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 vamos continuar pra cá, e a gente faz um cemitério por aqui, pronto, aí, nossa vila está tomando forma, devagarzinho, counting house, ainda não é o caso, stone house, é muita pedra que usa, que já requer, cape house, half cape, vamos fazer uma cape house agora, só que a gente pode mudar, a cor, vamos colocá-la vermelha, a gente pode botar ela aqui, pronto, ferramenta já foi, ótimo, a gente vai ter que fazer casaco também, que a gente não tem mais nenhum casaco, vamos fazer um pouco mais de estradas, aqui a gente pode fechar um quarteirão, se a gente quiser, fiz a estrada errada, perfeito, vamos fazer uma produção de casacos, vamos fazer uma produção de casacos, aqui a gente pode botar outra casa, aqui a gente pode botar outra casa, essas aqui são um pouco mais caras, uma colorial ficaria bem aqui, as duas vermelhinhas, as duas vermelhinhas, ou então a gente podia mudar a cor também, mas acho que as duas vermelhinhas ficaram legal, ficou legal, uma do ladinho da outra, mas não acho que não vai dar, não temos espaço suficiente, então de repente a gente faz uma casa menor, com outra cor, casacos, aqui chegou no máximo, faz um pouco mais de ferramenta, daqui a pouco você descansa, até agora a gente está controlando bem a situação, tomara que ele dê pele para a gente também, ele está sem produto, ele está catando reeds, então ele vai fazer um casaco de sobrevivência, vamos ver se ele vai conseguir fazer, se a gente vai ter que ter um estoque de penas, e de reeds a gente tem bastante, aqui pode voltar a catar comida né, de repente a gente coloca um pescador aqui do outro lado, eu acho que a ideia é essa, para a gente aumentar um pouco a quantidade de comida, que ainda está muito pouca né, essa área aqui ser uma área boa, para a gente explorar os recursos, provavelmente, madeira inclusive acabou, cortar um pouco de madeira, perfecione, temos bastante casas agora né, já temos vários moradores, a gente tem que tomar cuidado com a comida, está baixando bastante o estoque de comida, nós não temos tecido, a gente vai ter que botar um caçador, vai ser a nossa primeira unidade aqui nessa área, vai ser um caçador, então a gente vai, praticamente se mudar para o lado de cá, pronto, então vai ser esse o nosso plano de expansão, para essa área, ele não tem mais produto né, então a gente infelizmente, não tem como mais fazer mais casacos, a não ser que a gente consiga pele de algum outro lugar, talvez aqui dê algumas peles, mas eu acho que não, não temos muitas peles não, então a gente vai ter que fazer um esquema de caça, para a gente conseguir peles, perfeito, eu acho que de ferramenta, já está mais do que bom, dá para ele dar um tempo, tem uns poucos labores, ok, bom minha gente, eu vou ficar por aqui, não dá vontade de parar, nossa vila está tomando um formato, está ficando maneirinha, a gente está com problema de comida, a gente tem que aumentar a nossa quantidade de comida, deixem aí por favor, nessa seção de comentários, as dicas e sugestões, para a gente continuar a nossa evolução, valeu minha gente, um beijo, um abraço e até a próxima, fui!